Vai, 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 vai preguiçosa, vai, eu fico de jeito que eu trabalhei nessa casa e você não quer estudar, preguiçosa. Nossa, que roupa linda, não, olha esse celular, que coisa linda, esse celular é muito lindo. Agora essa roupa também tá show, né? Mas eu acho que eu vou ficar com esse celular aqui. Ah, eu tenho dinheiro, eu posso escolher os dois. Eu não sabia. Vou comprar os dois, querida. Gente, já tá na hora da minha filha linda ir pra escola. Eu vou lá acordar ela, né, gente, porque como hoje é sexta-feira, ela fica uma preguicinha de acordar. Ai, meu anjinho, eu vou lá acordar ela agora. Vida! Ô, vida! Vida, meu tesouro tá na hora de você ir pra escola. Vamos acordar, meu amor. Filha, eu acabei de ver um celular lindo aqui e uma roupa top. Comprei dois, um pra mim e um pra você. Uma roupa e um celular. Vamos, filha, acordar? Tá lá e ir pra escola. Ai, mãe, muito obrigada, porque eu acho que a gente tá muito atrasada para ir pra escola. É, a gente tá atrasada mesmo, meu amor. Vamos lá, filha. Ah, você vai adorar ter seu celular novo e tua roupa nova, meu amor. Você vai ter que te dar meu cabelo bastante. É, né, filha? Vamos lá tomar um banho? Vai ir pra escola? Gente, já tá na hora dessa menina ir pra escola. Que horas tem? Sete e meia da manhã, essa menina não acordou. Vou lá agora, ela vai ver o que que é bom. Eu não sei o que essa menina tá pensando. Larissa! Acorda! Tá na hora de ir pra escola. Lá já. É, agora, anda. Levanta, levanta. Levanta, tá na hora de ir pra escola. Levanta. Levanta, tá na hora de ir pra escola. Vem, levanta. Anda, levanta, Larissa. Anda, Larissa. Anda! Não vai dormir mais. Levanta. Tá na hora de ir pra escola. Agora! Mas eu não tô com vontade de ir. Agora! Ah, tu não vai não? Tu não vai não? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, preguiçosa. Vai. Eu fico de Deus trabalhando nessa casa e você não quer estudar. Preguiçosa.